. Vereador, no dia 26 agora nós teremos as eleições do segundo turno, das eleições de 2014. Mas em novembro nós teremos eleição na Câmara Municipal. Já há um tratio, já há uma organização em relação ao que será o novo presidente? Ou isso só poderá acontecer depois das eleições do dia 26? Não, pode acontecer a partir deste momento. A gente já ouviu os bastidores e alguns comentários que tem alguns colegas já se articulando. Mas até o colegas apresentou, ninguém me procurou para falar sobre os assuntos. Vamos esperar que os pretensos candidatos ao presidente da Câmara se manifestem. .